Música Tailândia se ajuda Timor-Leste a ir a área importante em Sira, onde reforça a cooperação bilateral. Embaixador Tailândia Timor-Leste, 4º ano, entrega a carta credencial do Presidente da República, Zeramuzorta, onde ela é uma missão atualmente em cooperação bilateral entre Rerua. Arremata a encontro ao CFE-Estado, Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação do Interino, Azir Pereira, destaca a importância do que esse encontro refere. A rua Ana Uen, que é uma credencial, é o Presidente da República e do Chefe do Estado. O embaixador mostrou minhas ideias, minhas planos, que é o ensame que cumpre o desenvolvimento do Timor-Leste do Neném, com a cooperação Tailândia e foca em áreas bárbaras, com a educação, agricultura, meio ambiente, no mundo moderno, no mundo todo, com o meio ambiente. O embaixador, o meu mandato, nesse coopera nosso governo, com a Presidência da República, para que reforça a relação entre o Estado do Neném, República do Timor-Leste e o Reino da Tailândia. Além de a cooperação e a área importante em Sira, durante o Neném, o governo da Tailândia-Moss foi o apoio máximo para o processo adesão do Timor-Leste e Neném para a ASEAN. Luciana Meral, a Derecha Mendes, Jemen.